Você fez o que? Eu fiz as lições. Ai, que bom, né? A gente não levou bronca. Que bom. Então, coloca aí. F, espaço, né? F. Isso. I. I. Z. Fiz todas as lições. A gente vai escrever. Espaço. Não sei fazer o Z direito. O Z? É assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu fazer agora. Aqui, aqui, aqui. Aqui e aqui. Isso. A. Espaço. A. Colocou o A? Não, faltou o S. Faltou o S. Duda, se concentra. Isso. A. Espaço. Oi, filha. Lições. Ar transmitindo. L. E. M. M.